Oi gente, tudo bom? Gente, sabe onde vou levar vocês? No supermercado, que vocês adoram. Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Olha aqui gente, o Rodrigo gosta desse Danone, ele custa R$ 1,36, uma bandejinha, vocês gostam de ver essas coisas, né? Tem também embalagens grandes, essas daqui custam R$ 4,38, essa é R$ 3,20, tá bom o preço desse aqui, né? Tem uma infinidade de opções de iogurte grego, esse eu não sou muito chegada não, mas eles custam R$ 0,88 cada potinho desse. Olha esses aqui de cima, a embalagem é tão bonita que dá vontade de comer, né? Ó, velho, é que eu não gosto, maçã, banana, ó esse. Olha só, aqui já vende as gelatinas prontas, isso aqui é pudim, na verdade, acho que é de coco, e as gelatinas já vêm prontas, assim, numa festinha de criança, tá vendo? O que acontece é que a vida americana é super atribulada, olha minha cara, então, quanto menos coisa você tiver que fazer, é melhor, sabe? Eles fazem de tudo pra facilitar a vida, então, assim, tudo já tem pronto, já é mais prático de fazer, você acha tudo que você quiser pronto, se você não quiser cozinhar, não precisa, gente. Tem uma coisa também aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa que for comprar bebida acólica, qualquer uma, eles pedem identidade, você pode nem ter cara de criança, eles pedem. Olha só, aqui tem água de coco, com chocolate, Eca, R$3,98 esse, essas garrafinhas R$2,48. É muito comum também achar essas garrafinhas, sabe, do Starbucks, assim, essa daqui é do Corset Cream, com os cafés, as coisas que eles vendem lá, olha. Aí vem assim também, olha lá, tem aquele tipo de coco, gente, é uma infinidade de bebidas, olha. E assim, olha lá, tem aquele tipo de coco, gente, é um tipo de coco, gente, é um tipo de coco. E aqui vende também esses leite condensado, leite moço, eu só compro desse, porque os daqui mesmo são muito ruins, gente. Tem o nido, essa é a parte latina que eles chamam, então tem as coisas que vocês provavelmente vão reconhecer. Bolacha Maria, é goia. Leite de coco, essa é a parte latina que provavelmente vocês vão reconhecer, porque tem coisas... Iguais a gente tem lá nesse café, os preços vocês gostam de R$17,00, R$2,74, eu vou pegar dois desse. Vocês sempre me perguntam sobre o Barila, olha, ele custa R$2,42, esse, mas esses daqui custam R$1,38, tem vários tipos, ó. Tem essa outra marca que é do supermercado, custa R$0,92, mas normalmente um Barila custa R$1,38, eu já achei por R$1,00 até, agora aumentou um pouco o preço, mas tem todos os tipos. E tem também outros, é, espaguete e uns outros tipos de... Esse daqui, ele é mais, ele tem um... se você ver aqui, ó, ele tem umas nervuras, tá vendo? Tem vários tipos, gente. Gente, eu parei aqui porque é sério, é R$17,00 que custa isso? É muito barato, não é, não? R$17,00 pra fazer um cozido? Tem esse outro, R$18,00, mas eu tô achando isso aqui muito barato. Tem umas torradeiras, aqueles ninja lá, esse daqui eu tenho de suco. Mas, ah, esse daqui é pra você fritar sem... Olha, acho que chama airfryer, né, tipo airfryer. Ah, esse aqui é bom, deixa eu ver quanto tá custando. Peraí, ah, R$25,00. Acho que eu vou levar esse. Eu tô confusa se esse negócio é airfryer mesmo ou não, então eu não vou levar, vou perguntar pra minha mãe primeiro. Mas olha aqui, ó, é muito barato, gente, as coisas. Esse forninho, R$30,00. Esse negócio de abrir lata é animal, R$12,00. Você põe a lata e ele abre sozinho. Vocês precisam ter isso aqui, gente. Você que tá vindo de viagem, compra isso aqui. Porque você abre lata, é muito fácil. Acabaram-se os seus problemas. Zé, acabaram-se os seus problemas. Dona consumista te ensina o que é o básico que você tem que ter aqui dos Estados Unidos. Ignorem a minha cara, porque eu não passei maquiagem hoje. Porque eu não estava esperando gravar um vlog, mas vocês sempre me pedem vlogs no supermercado. Então eu estou atendendo o pedido de vocês, por favor, respeitem a apresentadora. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, essa marca de sorvete é muito, muito bom. Rodrigo ama essa marca de sorvete. Se você não conhece, é Experimente. Chama Talente. Eu tô no Walmart, mas eu acho que você encontra em qualquer loja. Tem Ben & Jerry, tem Häagen-Dazs, R$3,98 esse pote, R$3,97 esse. Mas Experimente, essa marca de sorvete aqui tem vários sabores. Black, Raspberry, Chocolate com Amendoim. Hum, eu não gosto desse, mas caramelo, tem vários, gente. Cheesecake, coco, pistache, divirtam-se. E o clássico, né, gente? A parte de maquiagem do supermercado. Olha aqui, eu vou fazer assim, que é pra vocês verem. Aqui no fundo é a farmácia, então você pode ficar no carro e pedir o que você quiser. É no carro mesmo. Olha só, S847, tem as unhas em gel, tem esses outros tipos de esmalte, pra quem é frática, agora que minha unha cresceu, pintei minha unha, mas tá faltando limpar, né? Mas tudo bem. Tem, gente, uma infinidade de coisas pra unha. Unhas, pra você que quer, olha só. Sete, seis dólares. Aqui tem uns pincéis coloridos. Gente, aqui, ó, ecotools. Todo mundo gosta. Sete dólares. Vamos virar minhas compras. Não comprei muita coisa hoje. As máscaras. Essa daqui que acho que é a mais nova que tem, né? 5,73, tem ratões, maquiagem. Aqui eu tô na Madeleine. Não tem muita opção de marcas, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto